Pesquisadores do Ceará desenvolveram um equipamento médico que pode ajudar a tratar pessoas com Covid-19. É um capacete para respiração que ainda espera a certificação da Anvisa, mas que tem um custo bem mais baixo do que os respiradores convencionais. O modelo criado pelo médico Marcelo Alcântara da Escola de Saúde Pública do Ceará é inspirado em equipamentos utilizados na Europa. Ele contou com a ajuda de pesquisadores cearenses e de técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial para desenvolver o capacete. Uma mistura de gases, mais oxigênio geralmente, de uma forma pressurizada, gerando uma pressão dentro do capacete. Isso facilita a respiração da pessoa. O capacete é indicado para evitar o agravamento do quadro de pacientes com Covid-19. Estudos já mostram que o ELMO pode reduzir em até 50% a necessidade de um UTI, o que pode diminuir a demanda por respiradores, que custam em torno de 80 mil reais, enquanto o capacete é estimado em menos de 2 mil reais. A gente estava vendo os preços dos respiradores, o mercado mundial faltando, é uma verdade, né? E a gente procurou desenvolver ele com peças quase todas também feitas no Brasil. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde aprovou os testes clínicos do capacete. E ele já começou a ser usado em pacientes internados neste hospital em Fortaleza, que é exclusivo para o tratamento de casos de Covid-19. O próximo passo é obter a certificação da Anvisa para que o equipamento seja produzido em escala. Obrigado. Obrigado.